Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Hoje eu vou falar aqui de um jogo chamado Ark Nova, tá? Eu não tenho ele aqui comigo, mas eu tirei várias fotos que a gente vai passar aí durante. É um jogo aí que tá, digamos aí, hypado, né? Muita gente falando dele. E tive a oportunidade de jogar ele bastante nos últimos dias e vou falar pra vocês um pouquinho aí de como ele funciona, quais as principais mecânicas e também qual que é a minha opinião sobre ele. Talvez vá um pouquinho além dos 5 minutos, mas pra falar do Ark Nova vale a pena. Então continua aí assistindo se você interessou depois da nossa vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. Bom, galera, o Ark Nova é um jogo que você tem que criar um zoológico, né? Ele tem uma pegada um pouquinho mais moderna, em relação à temática, porque não é só você ir lá e aprisionar os pobres animaizinhos colocando eles enjaulados no seu zoológico. Então, ele também quer que você seja um zoológico que também tenha projetos ambientais, né? De preservação de espécies, que em alguns momentos até solte animais na natureza, né? Então, através de programas ali, né? De sustentabilidade e tudo mais. Então, é um jogo que acho que a temática foi bem construída aí, nesse sentido aí, de dar uma abordagem mais moderna aí para os zoológicos, tá? Bom, tirando a parte aí da temática, vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo, né? Esse jogo, ele tem duas mecânicas de... Eu falei duas? Estranho? Tá difícil aqui. Mas duas mecânicas de outros jogos que eu gostei bastante. Bastante das mecânicas, mas não tanto dos jogos, do resto do jogo na época, né? A primeira vem do Civilization, que é aquela mecânica de você ter as cinco cartas de ações, né? Então, se você já jogou Civilization, você sabe do que eu tô falando. Você tem cinco possíveis ações que você pode fazer no seu turno, né? E você tem cinco cartas que você... Representando essas ações. Essas cartas, elas ficam numa fileira que vai de um a cinco. Quanto maior o número, por exemplo, se você fizer uma ação no cinco, você vai fazer essa ação com a maior força possível. Se você fizer ela no um, você vai fazer com a menor força possível. Então, você tem as várias ações. E a cada vez que você faz uma ação, ela vai pro um e empurra essa fila. Então, você tem que ir meio que gerenciando ali as suas ações pra que, às vezes, você possa tirar o máximo proveito delas, né? Ou, às vezes, até você manipular essa fila de forma a você conseguir fazer o que você quer na hora que você quer. Inclusive, tem ali um recurso ali que permite você aumentar a força de uma ação. Dá pra você fazer ações até maiores que cinco. Todos os jogadores começam com essas ações no... Digamos assim, no modo base delas. E durante o jogo, algumas delas, não todas, você vai conseguir virar a carta e dar um upgrade na ação que você faz. Tá? O que já é, por si, interessante. A segunda mecânica, ela... Eu conheci ela, foi naquele jogo Ganges, Ganges, né? E é a ideia de você ter duas trilhas de ponto, né? Então, você tem... Nesse jogo, você tem uma trilha de ponto relacionada à atratividade ali do seu museu, né? Ou seja, se você tem animais interessantes ou atrações interessantes, isso vai atrair pessoas para o seu museu... Para o seu museu... Para o seu zoológico. Esquece o museu. Para o seu zoológico. E vai te dar, por exemplo, uma certa renda maior, né? Por ter essa atratividade maior. Mas você tem vindo na direção contrária uma trilha que representa ali essa questão da preservação ambiental e tudo mais. Então, o jogo termina quando um jogador consegue fazer com que os seus pininhos se encontrem nessa trilha. O que, pelas partidas que eu joguei, aconteceram em pontos bem diferentes ali da trilha. Então, o que abre margem, né? Para ter estratégias bem diferentes. Então, achei legal isso. O fato de você poder investir de um lado, do outro, mas também não pode deixar um, digamos assim, de lado, né? Um dos lados ali para lá. Porque as duas trilhas acabam sendo importantes no final das contas. Então, assim, essas duas mecânicas para mim brilham nos jogos, né? Elas não são novidade, porque como eu falei, eu já tinha jogado outros jogos com elas, mas tudo casou muito bem, tá? O jogo, ele tem uma quantidade absurda de cartas, né? Eu joguei ali com três pessoas, acho que não usou nem um terço das cartas, se não me engano. Então, em termos de variabilidade, e mesmo assim, né? Quando você compra cartas, tem sempre cartas que você descarta e tal. Então, ou seja, mesmo as cartas que participaram da partida não foram para a mão de todo mundo, não foi todo mundo que teve a oportunidade de ter acesso a elas. Então, é um jogo aí que vai ter uma rejogabilidade muito grande. Além disso, você ainda tem o seu mapinha ali do seu zoológico, onde você tem que pegar os tilesinhos. Então, se você quer colocar, por exemplo, um leão, por exemplo, no seu zoológico, você precisa de um espaço grande, você precisa ter uma montanha próxima, ou se você quer botar um pinguim, ou sei lá, uma árvore, né? Que às vezes você precisa ter um lago próximo. Então, você tem que ir gerenciando um espaço, construindo essas regiões para poder colocar os animais, que é uma ação, e efetivamente trazer os animais para poder colocar ali. Então, tem esse gerenciamento de espaço e você também tem, por exemplo, você pode fazer acordos com zoológicos de outros continentes, com universidades, como eu falei, participar desses programas de preservação. Você pode conseguir os investidores, patrocinadores ali para o seu zoológico, que pode te dar um poder, pode te dar um bônus, pode te dar um dinheiro, né? Então, e à medida que você vai, por exemplo, cobrindo certas áreas do tabuleiro, ou conseguindo esses acordos, ou andando ali nas diversas trilhas que o jogo tem, isso daí vai desbloqueando coisas. Por exemplo, para você fazer um acordo, você precisa de um nipozinho, você começa com um só, mas à medida que o jogo vai passando, você vai podendo desbloquear outros, né? Você vai podendo desbloquear as cartas que vão virando, você vai podendo, é mais do que que você desbloqueia. Ah, sim, tem algumas trilhas que são limitadas, você precisa ter alguma coisa para fazer, ou para poder baixar uma carta, né? Ah, as construções você vai colocando em cima de lugares que te dão bônus. Então, assim, o jogo, ele é todo interligado, assim, né? Então, para quem joga a primeira vez, pode parecer, às vezes, muita coisa, né? Do tipo, Ah, eu quero fazer isso. Ah, mas para fazer isso, eu preciso daquilo. Mas como é que eu consigo aquilo? Ah, eu tenho que andar naquela trilha lá. Mas como é que eu ando naquela trilha lá? Ah, eu tenho que ter isso daqui. Então, assim, o negócio vai andando todo de uma vez, o que, de certa forma, favorece aqueles combos, né? Que, às vezes, você vai juntando, vai se planejando, de colocar aqui, aqui e lá, pum! De repente, você consegue fazer uma coisa que dá um trigger numa outra, que dá um trigger numa outra, e, às vezes, você consegue fazer aquele mega combo ali num turno só, né? Então, o que é bem legal, né? O que é uma das coisas que eu achei mais interessante no jogo, né? O jogo, ele tem a ver com Terraform em Mars? Não, não tem nada a ver com Terraform em Mars, mas tem aquele feeling de você estar colocando tiles, construindo o seu zoológico, de ter um monte de cartas, dessas cartas terem requisitos, de ter uma coisa em várias trilhas, uma interligada à outra e tal. Então, eu não estou comparando o jogo com falando que é igual, que é parecido no Terraform em Mars, mas eu diria que ele tem o mesmo público do Terraform em Mars. Então, se você gostou aí de Cidades Submersas, Terraform em Mars, acho que esse daí vai ser, provavelmente, um jogo que você e o seu grupo vão curtir. Certo? Então, assim, achei o jogo muito divertido, muita coisa. Os mapinhas dos zoológicos, né? Eu joguei com todo mundo com mapa igual, mas ele também vem com mapinhas assimétricos, cada um com um poderzinho diferente. Como eu falei, tem trocentas cartas, acho que é 250 e poucas cartas, que para você também ter uma revichogabilidade muito grande em relação ao que vai aparecer, que estratégias vão ser possíveis. Por essa questão da carta, tem, às vezes, um pouco de sorte, né? De aparecer a carta que você precisa, não aparecer. Eu, por exemplo, fiquei segurando, na partida que eu joguei, fiquei segurando uma carta ali de preservação ambiental lá para um animal que fosse da Europa. E aí não aparecia de jeito nenhum tal do animal da Europa. Eu consegui lá para o final do jogo, fiquei segurando aquela carta o jogo inteiro. Então, tem, às vezes, uma questão de sorte, se, às vezes, aquilo que você está planejando é se você vai conseguir fazer ou não. Às vezes, você tem uma carta que tem um determinado pré-inquisito, às vezes, não vem nada que tem aquele pré-inquisito. Então, pode ter um pouquinho aí de sorte. Mas, como eu falei, é um jogo que, talvez, na primeira partida você vai ficar meio perdido, porque é muita coisa e tudo muito interligado, mas que eu tenho certeza, se você curte um jogo ali com uma certa complexidadezinha que você vai adorar, porque eu gostei demais. Certo? Então, fica aí a minha opinião, minha visão aí do Arquinova. Se você já jogou, né? Se você está na expectativa aí de chegar no Brasil para poder jogar, deixa aí nos comentários o que você acha a respeito. Certo? Um abração para todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau.